Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo Já acordei, já... Mano, acordei cedo Fui editar o vídeo pra vocês, né? Dormi cedão também, né? Isso aí tá sendo bom, né? Porque eu tô indo dormir cedo, né? Porque senão eu não acordo cedo, não dá tempo de fazer nada, né? O meu dia precisa ser maior pra mim ser mais produtivo, né? Então eu já editei o vídeo de ontem Hoje é sábado Hoje é dia de... descansar? Não É dia de trabalhar O dia que eu mais trabalho é sábado e domingo, né? Então eu vou sair daqui a pouco pra trampar aí, beleza? Mas antes, se você não é inscrito Se inscreva no canal Ativa os sininhos das notificações Porque toda vez que eu lanço o vídeo O YouTube vai te notificar, beleza? E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, né? Bora terminar de arrumar as coisas pra ir trabalhar Não, mano, aí você vai sair pra trampar Olha isso, roubaram minha calota, velho Roubaram essa aqui Roubaram essa daqui, mano Tipo assim, eu acho que só não roubaram aquela ali Porque não conseguiram tirar E a outra porque tava encostada ali no meio fio, velho É brincadeira um bagulho desse, né, mano? Ô cidade lixo, velho Mano, eu tô inconformado que levaram minhas calotas embora, velho Tipo, é bem coisa de cracudo mesmo, né? Porque no Brasil eu não lembro se os caras roubavam a calota, velho Tipo, uma coisa de plástico, mano Tipo, eu fiquei mais preocupado de terem, sei lá Soltar da roda, um bagulho esse aqui, tá? Tirar a roda, tá ligado? Menos mal que foi só a calota Mas, mano, tipo assim Que lixo, né, velho? Tipo, você chegar lá e levar o seu bagulho embora, né, velho? Nossa Muito zoado, velho Engraçado que ontem mesmo eu tava falando desse bagulho de segurança aqui Que a cidade não era segura, tá ligado? Aí vai e acontece um bagulho desse comigo, velho É embaçado, né, mano? Tipo assim, graças a Deus não quebraram o vidro pra levar as coisas de dentro Não fizeram nada demais, né? Igual, coitado do meu amigo, quebraram o vidro dele e levaram o rádio embora, né? Aí o outro amigo meu roubaram o logotipo da Nissan, velho Olha que bagulho de lixo, velho Aí tipo assim, a gente fica chateado, né, mano, com essas coisas Porque, mano, a gente sai do Brasil pra não presenciar essas coisas e acaba acontecendo com a gente, né? É revoltante, tá ligado? Você tá nos Estados Unidos e ia acontecer essas paradas, tá ligado? Tô passando num bairro aqui É... que eu trabalhei na construção uma vez, né? E assim... A gente veio fazer um banheiro pra uma mulher aí, né? Aí quando a gente veio ver a casa aí, né? Pra trabalhar, né? Tinha um cachorrinho lá O maluco deixou a porta da frente aberta e o cachorrinho fugiu Mano, pensa num tempo que a gente gastou pra recuperar esse cachorro, velho Tipo, o cachorro fugiu e era daqueles pequenininhos, tá ligado? Você chegava perto dele e queria morder, mano Ninguém queria pegar o cachorro, né? Até que surgiu a ideia de jogar uma blusa em cima dele pra pegar Mas e aí, quem que ia fazer isso, né? Aí eu falei, não, eu faço, vai Aí eu peguei a blusa do maluco lá Aí joguei em cima do cachorro e catei rapidão, tá ligado? Pra ele não morder, mano O cachorro pequeno, mas mó bravo, tá ligado? Mas, mano, ele deu mó pá em todo mundo ali Foi, tipo, quase umas duas horas pra pegar esse cachorro, velho Correu pro quintal da mulher lá Até que a gente conseguiu encurralar ele na cerca E aí pegar ele com a blusa, mano Mas foi tenso esse dia aí, velho Olha que lugar top, gente Olha essas casas aqui, velho Olha o tamanho dessas árvores, mano Isso aqui foi plantado Com certeza, isso daí a galera que há muitos anos atrás plantou essas árvores Elas tão muito certinhas, velho Olha isso daí Tá retinho uma na outra, tá ligado? O nome desse bairro aqui Não é bem um bairro, não sei se é bairro, se é distrito, que bosta que é Chama Nutley Aqui é bem bonito, velho É classe média aqui, sabe? Não é rico ainda, mas é classe média, né? Vou mostrar um pouquinho das casas aqui pra vocês M1 quilometro vira S2 na Center Street Que bonito Essa aqui é outra área muito boa, gente A área de rico aqui, ó O padrão das casas já dá pra ver já Olha o carro que passa ali Só um Porsche Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui como que é A parte dos ricos aqui dos Estados Unidos, né? Aqui não é bem rico É quase rico Aqui é... Olha o tanto de carro na garagem Aqui é tipo... Classe média, né? Porque rico, rico mesmo é uma mansão, né? E o cara é rico de verdade O que eu acho da hora daqui é o verde, né, mano? Tipo, tem as casas, mas tem bastante verde, assim, né? Então não é poluição Não tem poluição da cidade, sabe? Eu passei no 7-Level ali Esqueci de filmar pra vocês Mas eu tô aqui na frente, aqui É... Eu catei 3 hot dogs, mano Por 3 dólares, velho Tipo... Tudo bem que o hot dog daqui é uma merda, tá ligado? Mas eu vou mostrar pra vocês como que é O hot dog daqui... Tipo assim... Ah, mano, no Brasil é melhor, né? Mas aqui é bom também Tipo, o gosto, né? Aqui, ó É bem simples, tá ligado? Mas 1 dólar, baratinho, né, mano? Tipo assim, tá com fome e tal, né? Aí é bom O refri também é 1 dólar, esse aqui, ó Vem quase meio litro de refri, velho Por isso que eu falo aqui, mano É... Comida ruim é tudo barato aqui, velho Pra você ficar gordo é 2p Então tem que tomar cuidado, tá ligado? Eu já coloquei uns... Maionese ketchup aqui Pra dar uma incrementada, né? Tem picles Cebola Duas horas depois Gente, começou uma chuva aqui dos infernos, mano Bem no final do dia aqui, ó Agora é... Vai dar meia-noite agora Eu já tava indo pra casa, já Quer dizer, eu tinha que terminar a meta aqui Mas não vai dar pra terminar, mano Porque... Mano, tá chovendo muito Se liga E tem gente em cima do carro lá Não sei se vai dar pra ver A galera entrou embaixo do túnel ali Tá tipo lotadaço de água, velho Não dá pra ver bosta nenhuma Sério, louco Eu já me molhei todo ali, mano Fui entregar o bagulho e me molhei todo É isso aí, gente Já cheguei em casa Já morto, como sempre, né? O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal se não for inscrito E ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye Música